Kingdom Hearts 3 está sendo lançado hoje no dia que eu estou gravando isso, talvez o dia que você assista esse vídeo ainda não seja mais o dia do lançamento, mas enfim, o jogo está sendo lançado e tinha alguns dos meus amigos empolgados e a maioria do resto nem falou sobre o jogo. Mas não é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui. Hoje eu vim aqui para falar com vocês um pouco mais sobre criador de conteúdo e por que que eu não vou jogar esse jogo no fim das contas. Para deixar claro já de início, eu nunca joguei nenhum Kingdom Hearts na minha vida, de verdade, eu só vi assim de longe, mal sei do que se trata, sei do que a gente vê, sabe? Tipo, personagens da Disney, personagens da Square, personagens próprios do jogo ali que são da Square, um RPG, etc, etc. Só sei daquilo que a gente vê por aí. Com a vinda de Kingdom Hearts 3, bastante gente tinha me perguntado se eu ia jogar o jogo, porque sabem que eu me interesso na questão do RPG e muitas dessas pessoas se interessam na questão de ter personagens que eles conhecem dentro do jogo. Só que eu sempre disse que não sabia se ia jogar porque o jogo é um RPG grande. Diz que a campanha do jogo vai ter pelo menos 90 horas de duração e cara, eu não consigo fazer isso em live stream, não tem como. Ter como tem, mas vai demorar demais. E outro dos motivos de eu pensar em não fazer a parada é que eu não vejo ninguém quase falando sobre esse jogo, cara, quase ninguém de verdade. Sim, as pessoas que falam idolatram muito o jogo, falam muito bem do jogo e estão muito ansiosas para jogar o jogo. Quer dizer, nessa altura já devem estar jogando. Só que são poucas pessoas. E quando a gente está nesse lance de criador de conteúdo e tal, a gente tem que pensar naquilo que vai dar um bom retorno para o canal. Porque o YouTube, ele não lida assim, do jeito que a gente quer. A gente não tem a liberdade que a gente queria ter aqui dentro. E se eu fizer um vídeo que vocês não gostem, que vocês não assistam, eu fico umas duas semanas penando por causa daquele vídeo. Então é melhor não insistir nisso. Era o que eu estava pensando até então. Com o lançamento do jogo, eu pensei, vou fazer pelo menos uma live testando ele. Ou pelo menos um vídeo fazendo o início da gameplay para ver no que vai dar. Só que aí veio a nova bomba que está relacionada ao embargo do jogo. Já falei de embargo aqui algumas vezes, quando eu citei que o cara do Anten lá quebrou o embargo da demo. Que ele postou coisa que não devia e acabou perdendo jogos da Biblioteca da Origin. Já citei nisso quando eu entrei no assunto sobre youtubers recebendo jogos antecipados das desenvolvedoras, etc. Se você não sabe o que é embargo, assista um desses vídeos ou aqui vai uma explicação bem rápida. Embargo é basicamente as regras que dizem como você deve e quando você deve postar aquele conteúdo. Basicamente isso. Quando o jogo vai lançar, normalmente, por exemplo, quando é da Sony, eles não permitem postar a gameplay avançada na história antes do dia do lançamento. No dia do lançamento já está tudo liberado já, mas antes daquilo eles têm algumas limitações. Isso é um exemplo, tá? Agora em Kingdom Hearts, a Square Enix simplesmente proibiu a gente de fazer live stream. Isso também inclui vídeo, tá? Não é só para live stream. Mas como assim proibiu? O que eles podem fazer para evitar? Bom, eles podem, sei lá, tirar o vídeo do ar, bloquear ele. Eles podem dar um strike no canal se for necessário e até mesmo banir a sua conta do seu videogame. Ou até o videogame em si. Porque tem esse lance, né? Que dá para bloquear os consoles, etc. Isso é o que ela pode fazer. Não quer dizer que ela vá fazer, tá? Não me entendam errado. O que acontece é que Kingdom Hearts, por ter todos esses personagens de jogos famosos da Square e personagens famosos de filmes da Disney. O jogo está cheio de direitos autorais. E lembra aquilo que eu falei quando eu fiz o vídeo sobre o artigo 13? Cara, tudo aqui tem... Cara, eu tô com a camiseta do Jack Daniels. Isso são direitos autorais do Jack Daniels. Enfim, já exemplifiquei isso. Basicamente tudo tem direitos autorais. Mas o jogo está com os direitos autorais da Disney. E aí que o bicho pega. E não é só da Disney. A gente sabe como funcionam a maioria das empresas japonesas nessa questão. Se você não sabe, cara, eu vou dizer para você que eles são bem restritos quanto ao conteúdo que você pode fazer dos jogos deles. A Capcom, ela costumava, pelo menos agora tá um pouco melhor, costumava dar flag nos vídeos e pegar a monetização dos vídeos para eles por causa de cutscenes. Inclusive agora com o Resident Evil 2 Remake eu só tomei um flag de uma cutscene que é porque provavelmente aparece em algum trailer deles e esse trailer deve estar em direitos autorais. E cara, só precisa de um ou dois segundos de vídeo para eles te darem o flag, tá ligado? Outra empresa é a Konami, que se você jogar basicamente qualquer jogo deles, eles vão te dar flag, vão bloquear o seu vídeo, vão pegar a monetização do seu vídeo. Mesmo por conteúdo visual ou de áudio. Outra empresa muito famosa por bloquear os conteúdos dela é a Atlus, que faz o Persona. Por isso você não vê conteúdo sobre Persona por aí, porque eles não permitem que você poste. A Nintendo também sempre foi muito restrita, hoje em dia tá tentando sair um pouco disso. Mas enfim, eles vão lá e bloqueiam o seu conteúdo, dão flag no seu vídeo, pegam a monetização. Mas não é só isso que acontece. Quando você tem um vídeo que leva um flag, o seu canal já fica marcado como um canal que está infringindo direitos autorais. Aquele vídeo principalmente, ele não vai ser nem entregue para os seus inscritos direito, porque ele não está gerando receita para o YouTube direito. Então o YouTube não divulga. E é isso, acabou. Então quanto mais um canal puder evitar tomar flag, melhor. E o que aconteceu com Kingdom Hearts agora? Como eu disse, a Square Enix e a Disney tem vários direitos autorais registrados aí dentro do jogo, como imagens de personagens e as músicas. Então para a galera que quer fazer vídeo, que quer fazer stream, eles estão exigindo que as pessoas removam as músicas do jogo para poder jogar. Não sei se o vídeo está tendo problema de direitos autorais e provavelmente vai ter, porque aparentemente eles não querem que as pessoas façam stream, façam vídeo sobre o jogo. E eu não consigo entender o porquê disso. Porque todas essas pessoas que estão fazendo live stream, todas essas pessoas que estão fazendo vídeo, todas as pessoas que estão falando sobre o jogo estão fazendo divulgação e propaganda gratuita em massa, velho. Porque, cara, imagina, por exemplo, BRK é seduto e estou hoje dizendo que não vai fazer vídeo de Kingdom Hearts 3, mesmo querendo muito jogar, por causa dessas políticas deles. Então, cara, o cara tem, sei lá, 7 milhões de inscritos. Vou até confirmar aqui. 7 milhões e meio de inscritos. E ele não vai mais postar vídeo do jogo por causa dessa política. Então, são 7 milhões e meio de pessoas potenciais que podem não ver os vídeos, tá ligado? Não podem, podem não ter essa propaganda gratuita. Cara, eu não consigo entender o orgulho desses caras de não permitir que você use a musiquinha no jogo ou a imagem que está protegida com direitos autorais. Mas eu entendo que tem toda uma burocracia, advogados e assessoristas e acionistas nas empresas que têm direito a optar sobre isso. E um update aqui pós-lançamento do Kingdom Hearts, porque quando eu gravei esse vídeo ainda não tinha sido lançado. Aparentemente, as partes de gameplay em si do jogo são liberadas para as pessoas postarem. A Square está aconselhando, pedindo para não mostrarem o início da gameplay, as cutscenes e etc. E não mostrarem o último boss e os finais possíveis do jogo, nenhum deles. Mas aí no meio ainda está essa dúvida. Eu não sei se é só gameplay, se tem que ficar pulando cutscenes, se dá para deixar as cutscenes do meio do jogo. Não faço ideia. Mas eu precisava deixar registrado esse update aqui. A gente está em 2019. A indústria do videogame hoje em dia é maior do que a indústria do cinema. Dá muito mais dinheiro do que o cinema hoje em dia. Está na hora dessas empresas pararem com esse pensamento mais retrógrado de... Cara, tipo, a bola é minha e você não pode brincar se eu não deixar. Não sei, mano. Que besteira, né, cara? E é mais ou menos esse o motivo que matou o Kingdom Hearts aqui no canal. Porque eu é que não vou ficar arriscando levar flag, levar strike da Disney ou da Square Enix. Por ficar teimando com as regras idiotas deles, né? É triste, mas, enfim, o que vocês acham sobre isso, gente? Muito obrigado por terem assistido. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o gostei. Se você não é inscrito, se inscreve aí e seja muito bem-vindo, tá bom? É nóis, gente. Beijo na bunda. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.